Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinteriene em defesa da educação pública. Avança a pressão dos funcionários da educação. A nossa categoria de funcionários GNL é a mais defasada de todo o Estado. Não teve um aumento digno desde 2010 que está parado. Na semana passada, diretores do Sinteriene e uma comissão de funcionários entregaram oficialmente propostas de emenda ao plano de cargos, carreira e remuneração do segmento. O sindicato quer principalmente o resgate da tabela salarial, reajuste anual e adesão de plano de carreira a qualquer tempo. Vamos continuar nesta luta. Logo dia 7 já temos a audiência prevista. Pedimos aí levantamento de impacto, mas que os funcionários precisam sim ter um sinal verde aí no sentido de que eles vão ter alguma expectativa de recuperação dos seus prejuízos históricos. É bom ter clareza de que sem os funcionários a educação não funciona. O Sinteriene continua priorizando a Organização da Paralisação Nacional da Educação e a Parada Estadual do Funcionalismo, marcada para o dia 13 de agosto. O coordenador-geral do Sinteriene, professor Rômulo Arnô, fala agora sobre a importância do protesto. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. Então, o Sinti já está com tudo pronto aí para a atividade do dia 13 e já aparecendo esquenta aí no dia 6 também. Qual é a importância desse momento, Rômulo, de as pessoas irem para a rua nesse momento? Então, o Sinti, o Fórum das Centrais Sindicais, os movimentos sociais de trabalhadores, de mulheres, de estudantes, enfim, todos os movimentos sociais estão se mobilizando numa jornada de luta até culminar com o dia 13, que será o dia nacional de luta na educação contra a reforma da Previdência e contra o desmonte da educação. Mas, para além disso, os outros movimentos foram se incorporando e a pauta vai para além da reforma da Previdência e para além do desmonte da educação. Nós temos um país que está estarecido, está atônito com declarações do governo, com a destruição dos mecanismos de controle social, com o ataque dos mineradores aos índios e o governo fazendo vista grossa, inclusive fazendo declaração de deboche. Não se respeita os nativos que viviam nesse país, as primeiras pessoas a chegar aqui, que não se respeita a vida. O Brasil, nesse ano, já liberou quase 300 agrotóxicos que são proibidos no mundo. Quer dizer, você vai jogar veneno no prato e na mesa das pessoas. Então, assim, os países precisam reagir, a população precisa reagir, a população que pensa em educação precisa reagir, os que pensam na vida, acima de tudo precisa reagir e é por isso que eu acho que nós vamos ter uma grande mobilização. No dia 6, porque o dia 6 é um dia que inicia a votação da reforma da Previdência no segundo turno na Câmara, então é preciso dizer aos deputados e senadores do Rio Grande do Norte, do país, que nós não aceitamos essa reforma, que essa reforma destruirá a economia de boa parte dos municípios do Rio Grande do Norte e do país. Romulo, a CUT está dizendo que dá tempo de virar esse jogo, que essa movimentação já foi aprovada em primeiro turno, a reforma da Previdência. A CUT, a entidade a qual o Cinti é filiado, sustenta que isso pode mudar. Você acredita que isso pode mudar com mobilização popular? Acredito, eu acredito. Não tem nada que os políticos tenham mais medo do que povo na rua. Se nós nos mobilizarmos, se nós colocarmos o povo na rua, se o povo tiver consciência de que essa reforma traz prejuízos enormes para a população brasileira, inclusive para a economia do país, porque mais de 60% dos municípios brasileiros, a principal fonte de dinheiro que entra nesses municípios é a da aposentadoria das pessoas que moram nesses municípios. Então, isso trará prejuízo enorme na medida que o governo vai cortar um trilhão. Um trilhão vai deixar de circular nas mãos das pessoas mais pobres, que são essas pessoas que compram o arroz na bodega da pequena cidade, no supermercado, no mercadinho e etc. O arroz, o feijão, tu compra as coisas para a sua sobrevivência. Então, além disso, você vai aumentar o tempo de trabalho, você vai criar situações em que as pessoas, nós vamos ter geração de pessoas que não vão poder se aposentar, porque aumenta o tempo para ter direito, o piso inicial para você ter direito à aposentadoria. Num país onde a rotatividade é muito grande, determinado setor, no comércio, na indústria, na construção civil, muitos trabalhadores não vão chegar aos 20 anos mínimos necessários para se aposentar e se aposentar com salário proporcional, o que é tão grave quanto a primeira situação. Então, eu acho que a população vai reagir, sim. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. No governo Bolsonaro-Mourão, a aposentadoria está na mira e a educação sob o fogo cerrado. Com a reforma da Previdência, os brasileiros terão que pagar por 40 anos para ter direito a uma aposentadoria incompleta. Se você for professor, além disso, vai precisar trabalhar 5 anos a mais que hoje. E se você for mulher trabalhadora da educação, piora mais ainda. Serão necessários 10 anos a mais de trabalho. Vamos para a rua. Sint R.N. 30 anos de luta. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Sint R.N. em defesa da educação pública. Hoje, entrevistando o coordenador-geral do sindicato, o professor Romulo Arnoux. Romulo, e como é que está a pressão popular aos parlamentares que estão aí jogando com o futuro, jogando com a aposentadoria dessa e das próximas gerações? Olha, os movimentos sociais, o Sint, o Fórum das Centrais Sindicais vai colocar em todos os cantos possíveis, junto às nossas categorias, junto nas paradas de ônibus. E também já estamos colocando em outdoor. Escolas. Escolas, né? Prédios públicos, enfim, locais de grande circulação, a cara, a cara dessas pessoas, desses deputados que votaram no primeiro turno, que a gente espera, ainda dá tempo, deles mudarem de opinião. A gente espera que não votem no segundo turno, mas se votar, nós vamos continuar mostrando para a população que essas pessoas são traidoras do povo brasileiro, são traidoras dos trabalhadores e dos mais pobres. Além da reforma da Previdência, no nosso primeiro bloco, você falou aí que a base disso tudo foi a educação, né? A base dessa... E tudo se iniciou, esse protesto, com a chamada em defesa da educação, que está sendo metralhada, que está sofrendo de todas as formas do governo Bolsonaro, não é isso, Romulo? Você imagina um país onde o governo escolhe a educação e os educadores como, talvez, os seus principais inimigos. É muito grave isso, né? Muito grave. Qual é o futuro num país desse? O ataque ao conhecimento, à ciência e à educação é muito grave. É como se, assim, a gente... É um dos grupos que Bolsonaro parece que odeia, são os intelectuais e os artistas também são intelectuais. Mas a classe artística também entra nesse sentido, né? Também, porque são propagadores de conhecimento de uma outra forma, mas também tem o papel de educar, de passar conhecimento aos artistas. Então, esse segmento da sociedade está sendo muito perseguido, né? E essa semana, o governo novamente anuncia o corte de quase 400 milhões na educação. E o argumento era, nós estamos cortando na universidade para melhorar as condições na educação básica, o financiamento da educação básica. Mentira! A educação básica, quem vive no chão da escola, sabe que recursos do PDDE, recursos que vai direto para a escola, estão sendo cada vez menores e estão cortando também na educação básica. Então, o corte é generalizado. Qual é a consequência disso? Queda na qualidade da educação, que já não é boa, né? Já nós vivemos a vida toda lutando por educação de qualidade, almejamos, sonhamos que um dia teremos, mas algo que já não é bom, diminuindo os recursos e sofrendo atentado, perseguição, certamente essa qualidade vai diminuir mais ainda. Para concluir, Romulo, as pessoas podem, às vezes, não querer ir para a rua acreditando que haveria outras formas de se fazer justiça, inclusive recorrendo ao poder judiciário, em defesa e tal. Só que a justiça brasileira está numa crise sem precedentes, desde a ditadura militar, uma crise, inclusive, de credibilidade. Então, se quiser não comer veneno no almoço com agrotóxico, se quiser não ver os índios sendo destruídos, se quiser ter aposentadoria, se quiser ter escola pública para o seu filho, vai precisar ir para a rua, não é isso? Com certeza. Eu tenho dito que nós vivemos em tempos de guerra. E tempos de guerra é só resistência. Porque nós temos uma guerra dos madeireiros e dos mineradores contra os índios, nós temos uma guerra dos machistas contra as mulheres, dos homofóbicos contra a população LGBT, nós temos a guerra dos banqueiros contra os trabalhadores, tirar recursos dos trabalhadores para aumentar dinheiro na mão dos mercados. Então, a população pode, deve reagir. Nós conclamamos todos vocês aqui no Estado do Rio Grande do Norte a vir para as ruas, a dizer não a esse conjunto de coisas que estão sendo feitas no Brasil, de atentados ao direito, à soberania, à democracia. E estamos convocando a população, cada um de vocês pode nos ajudar, pode se ajudar, porque isso atinge todos nós, atinge essa geração, atinge a geração que já está mais velha e atinge até gerações que ainda estão por vir. Então, é preciso reagirmos para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos, e dos nossos netos e das próximas gerações. Ok. Nós conversamos com Rômulo Arnô, coordenador-geral do SINTRN. Rômulo, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Obrigado, telespectador. Um obrigado especial aí aos trabalhadores e às trabalhadoras em educação. A luta em favor do Fundeb Permanente foi o tema de um debate promovido pelo SINTRN na última quarta-feira. O evento faz parte da campanha do sindicato em defesa dessa, que é a principal fonte de financiamento da educação pública. A discussão foi conduzida pelo ex-dirigente do SINTRN e ex-secretário da Educação, professor Chagas Fernandes. Quando eu digo que o Fundeb ajuda e garante o recurso na educação, o recurso não é suficiente. Precisamos de mais recursos. Então, é importante que haja mais recursos no Fundeb e que ele seja permanente. São essas duas questões básicas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, e que deve ser aprovada. Para poder, em 31 de dezembro de 2020, nós não estarmos, vamos dizer assim, sem essa política que é de Estado para a educação. Os professores funcionários da Ativa e Aposentados da Educação do município de São Tomé realizaram a Assembleia para buscar formas de se defenderem dos ataques do prefeito Babá. A categoria denuncia, sobretudo, os atrasos de salários e a retirada de direitos. Hoje são 30 de junho e ainda não foram pagos o mês de junho nem o terço de férias de 2018. Essa é a gestão das porcentagens. A gente recebe 30%, 20% do salário depois de 60 dias de atraso. E aí a gente vai pagar nossas contas, a gente não pode dividir em 30%. E quando trabalhei 30 anos para construir minha vida, hoje estou numa miséria. O dinheiro tem na conta. Ele não paga porque não quer. No município de Natal, os educadores também estão em luta. Na semana passada, o Sinterrn organizou uma parada de advertência. Houve protesto em frente à prefeitura. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem com mais um Extra Classe TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho